E o clima com os ministros? Naquele momento ficou ruim, mas depois a coisa passou. Mas eu disse que não levava. O Maurício, que estava me apoiando, ria. Aí vira assim, isso é coisa do Jobim. Jobim é agente do Rio Grande do Sul, é assim mesmo. Isso é coisa do Partido do Rio Grande do Sul, não é, professor Mendes? Você sabe muito bem como é que o Partido Republicano fazia as coisas. Aí passou o tempo. Eu então fiquei. Passou o tempo. Uns vezes recebendo tal coisa, que chamava auxílio moradia, que não era. Era complementação de valência. Depois eu não me dei mais, mas quatro meses ou cinco meses depois. Bom, agora chegou a hora de eu criar o problema. Aí eu botei em pauta. Quando eu botei em pauta, todo mundo ficou sabendo que estava em pauta. Toma dados segurando, porque aí eu já tinha informações, aquelas coisas, nada. Estava pronto para o mérito. Eu botei na pauta. Convoca uma nova reunião administrativa. O mesmo ministro. Pois é, nós estivemos aqui em reunião aquela vez. O ministro Jobim não quis trazer a soma. Agora estamos com problema, porque está todo mundo há seis meses recebendo isso. Como é que a gente vai decidir esse mérito? Pois é, então, eu acho conveniente aguardar um pouco, deixar passar mais tempo. Então seria bom que o ministro se retirasse de pauta. Proposta contrária, primeira. Aí o Veloso está comendo, o ministro se retirasse de pautas. Não, não retira. Está na hora de julgar. Minha obrigação é julgar. Aliás, vocês queriam julgar, ou vocês queriam que eu levasse a eliminar, agora vamos julgar o mérito. Agora sim eu tenho obrigação de levar. Porque eu já tenho a instrução, já tenho as informações, já tenho tudo. E tenho voto em relatório. Então eu tenho que julgar. Pois é, e aí os começaram a te dizer o tal, não sei o que, papapá. Mas como é que vamos resolver? Porque isso vai ser um problemaço. Porque evidentemente que nós vamos ter que negar a segurança. E a negativa da segurança vai representar a devolução do dinheiro que receberam e a redução. E isso vai dar uma confusão enorme. Porque eu sei que vai dar uma confusão enorme. Imagina a confusão, dizia. Aí eles... Pois é, mas então o senhor retira da pauta se não retira. Aí eu passo um pouquinho, todo mundo ficou nervoso nas conversas. Bom, tem uma condição, tem uma possibilidade de eu retirar de pauta. Só existe uma possibilidade de eu retirar de pauta. E qual é a possibilidade? Eu quero carta branca para negociar com o executivo a remuneração dos juízes. Carta branca, mas o que significa carta branca? Carta branca significa o seguinte. Todas as decisões que eu tomar, os senhores homologam. Ah, mas o senhor vai decidir isoladamente e vou. É a condição. Porque ninguém senta na mesa para conversar com o executivo se não tem poder decisório. Eu conheço muito bem isso. Você só vai para a mesa para uma negociação, se a pessoa que está na negociação tem capacidade de definição definitiva. Eu não posso sentar na mesa e eu vou consultar os ministros. Eles não vão sentar na mesa comigo. Portanto, se os senhores não querem julgar a matéria, me deem carta branca. Me deem a... A minha palavra não era essa. Me deem a autoridade para tomar as decisões. Aí o Veloso, não, eu concordo. Aí todo mundo... Ah, eu concordo, porque está na supressão. Então, vou curar. Aí eu levei uma longa negociação para resolver o problema da remuneração. Ainda era o parente? Ainda era o governo de Fernando Henrique. Aí fiz uma longa... Ainda estava o parente ainda? O seu negociou foi o parente. O Pedro foi até o fim. O Pedro já estava na casa civil. Porque ele era secretário executivo do Ministério do Malan. Na verdade, ele era o ministro da Fazenda, propriamente dito, na parte executiva. Aí eu, então, fiz uma longa estuda sobre a remuneração de juiz. Era uma paga, não precisa apontar a remuneração. E acertei uma legislação. Qual foi a legislação? O juiz tem um básico e depois tem um adicional. E depois tem um adicional de tempo de serviço. Aí o que eu fiz? O projeto era exclusivamente mexer no básico. Eu não mexia nos adicionais que já existiam. Então eu aplicava o adicional e os adicionais chegavam ao número X, que era o número aquele. Tá certo? Tá certo. Eu negociaia com o executivo, longo, negociação e tal. E estabeleceu o seguinte. Que tu tinha. Mas aí teve um problema. Que isso se deve ao Pedro Parente. O Pedro Parente, em 97, uma coisa assim, não me lembro mais. Quando estava se votando a reforma administrativa, que se criou o subsídio, que o relator era o Moreira Franco, na Câmara, o Pedro Parente tinha negociado com o STJ, e o presidente do STJ era o ministro... Teve aqui, vocês ouviram agora, que representava na Constituinte os interesses... Com o Padua. Com o Padua Ribeiro. Negociou com o Padua Ribeiro, o Supremo não se meteu nessa história. Isso foi antes de eu estar no Supremo, inclusive. Negociou com o Padua Ribeiro de que quando fosse fixado o subsídio do ministro do Supremo, com toda aquela... Os ministros se receberia o diferencial entre janeiro do ano X até a data da formulação dessa regra. A regra presumia-se, na época, que fosse aprovada em outubro. Então, receberiam atrasado. Ou seja, o subsídio era fixado e eles receberiam isso aqui a tido de abono. Sim. A partir de janeiro. Que era a vigência da alteração legislativa que eles tinham feito. Aí o Pedro dizia, desculpa, Nelson, tem esse problema aqui. Eu tenho um compromisso, tem que resolver esse assunto, porque senão vão conseguir eliminar, para pagar essa diferença e tal. Embora não seja, nós não estamos fixando o subsídio, nós estamos fazendo uma revisão da imuneração. Tudo bem, Paulo, vamos fazer o cálculo, fizemos a conta. Aí a conta deu 800 milhões. O aumento ia custar 800 milhões. Eu, então, propus para eles que pagassem dois anos. Esse aumento que eu estava propondo agora, fosse dividido em dois anos. 400 milhões e no segundo ano, mais 400 milhões. Aí o parênteses assim para mim, não, Rubinho, não, mas dá para pagar em um ano. Não, 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 quero dois anos. Eu quero dois anos. Mas por quê? Porque eu vou ser o presidente no terceiro ano. E aí eu preciso utilizar esses valores aqui. Aí o que que acontece? Levei para eles, então paro, provei ali correndo, negociei com as lideranças, estava provando ali, resolveu tal negócio da remuneração da magistratura. Quando eu assumi a presidência, então eu resolvi fixar o subsídio. Havia um número mágico, 12.750. 12.750 era igual à remuneração do ministro do Supremo, mais o que ele recebia de jeton no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Havia uma carta que pertence para o Moreira Franco, dizendo que o teto não era 10 mil anos quebrado, era 12 mil anos quebrado, porque tinha que somar, não sei o que, tal, 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 tal. Eu tinha esse número como um número mágico. Acontece que aí eu tinha ainda 400 milhões, que era o tal abono. Isso aqui era o custo desse e desse aqui, ó. Aí eu, já, governo PT. Vamos discutir o subsídio. Aí eu só propus o seguinte. Pega o valor X, que é o valor que nós gastamos hoje, que está incluído os 400 milhões, mais, o cálculo que eu fazia, mais 20 milhões, e temos o subsídio. Aí eu mostrei para eles de que o aumento, a fixação do subsídio, daria para o orçamento um aumento real de 20 milhões só. Por quê? Porque 400 milhões já tinha recebido no ano passado. E os outros 400 tinham recebido no ano anterior. Então nós já estávamos recebendo um valor de 800 milhões, além do valor correspondente ao subsídio, mas que já estava orçamentado isso. E que a repercussão orçamentária nada mais era do que 20 milhões, que era a forma de acalcular. Aí o que é que fizemos? Então fixamos, aí se fixou o subsídio. Extinguiu-se o tempo de serviço, extinguiu-se o adicional e se fixou o subsídio. Sendo que no primeiro ano o subsídio era 21 e depois passou para 23 anos quebrados, 22 anos quebrados e tal. E aí nós fixamos em dois anos. E que negociação política com o Executivo. No primeiro caso com o Fernando Henrique e no segundo caso com o Palocci. Nesse caso, a sua relação com a composição do Supremo foi importante. Como é que foi antes do senhor virar presidente? Foi bom, foi ótimo. Além desse caso, outros conflitos? Que eu tenho administrado? É. Ah, sim. Às vezes havia problemas de disputas, perigas pessoais. Eu tentava acalmar um ou outro. Eu nunca briguei com ninguém. Eu sempre tentava resolver os acertos e as confusões. Porque tem determinados personagens que alimentam-se do conflito. Ou seja, eles precisam do conflito para se alimentar. Eu te dou um exemplo fora do parlamento que é o Roberto Requião. O Roberto Requião, que é meu amigo. Eu sempre quando ligo para ele, pergunto para ele. Escuta, Requião. Depois ele perguntou. Eu perguntava. O Roberto Requião, está brigando com quem? Ah, com os juízes, não sei o que, do Paraná, papapá, que é o governador. É, com o Ministério Público, não sei o que e tal. Até que na terceira telefonema, ou quarta telefonema, a primeira pergunta que eu fazia era com quem é que ele estava brigando. Ele disse, escuta, Jovem, que negócio é esse que você me telefona e toda vez, a primeira coisa que tu faz é perguntar com o teu brigando. Requião, eu te pergunto se tu está brigando. Se tu não estiver brigando com alguém, eu desligo o telefone porque tu não vai brigar comigo. Ele liu muito e tal. Então eu fazia uma tentativa de acertamento dessas coisas. E aí tentava, digamos, isso me deu, o fato de eu ter resolvido esse problema, deu uma, e esse tal abono, deu uma boa, digamos, injeção na remuneração da magistratura. E acertou os conflitos todos. Resolvemos os conflitos todos. Depois, quando eu assumi o Supremo, a presidência, o caminho era as alterações administrativas que tinham que mexer. A primeira delas foi o negócio da pauta, para evitar aquele problema que eu tinha sofrido. Então aí o que foi? Aí eu organizei a pauta organizada que até hoje se mantém. O que fazia? O que acontecia? A experiência. Entrava um tema sobre ICMS. Tu tinha ministros que eram afeitos do assunto. Velozo, Mário Galvão, conheciam esse negócio. Mas tinha ministros que odiavam essa história. Pertencem a um que odiava tratar de ICMS. Crédito, diferimento, redução da base de cálculo, tudo isso para ele era um negócio complicado. Aí então, mas acontece que de repente vinha lá, caía um assunto do ICMS. Aí dali a 40 dias vinha de novo. E a discussão começava toda de novo. Então eu fiz o seguinte, eu criei a pauta temática. E fixava, com antecedência de 15 dias, 20 dias, quais as matérias que seriam julgadas naquele dia. Isso não criou resistência? Não, no início houve resistência. Porque a composição do senhor é uma composição que está há muito tempo. Sim, mas acontece o seguinte, que todos que estavam na composição não mandavam. Sim, mas a cristalização era o poder do presidente, o que estava abrindo mão. Ah, sim. Entendo. Eles estavam acostumados que o presidente é que decidia aquilo. Bom, agora o presidente decidiu que não vai ser surpresa, que vai ser uma coisa anunciada antes. Ah, ótimo. Os advogados adoraram. Eles também gostaram. E aí o que eu fiz? Eu juntava por temas. Então tinha um dia que eu levava na pauta o número maior de processos de ICMS. Como é que o senhor fazia isso? Ah, fazia pesquisa. Porque... Porque... É isso, porque não estava informatizado ainda, né? Não, não, não tinha informatização, tinha informatização, tinha como chamar por temas. Ah, tá. Bom, aí eu então organizava, via os processos que estavam em andamento. Eu criei uma assessoria, eu tinha uma assessoria composta de três juízes, assessoria especial, juízes de primeiro grau. Que era o Flávio Dino, pela Justiça Federal, um menino aqui do Rio de Janeiro, que trabalhou aqui na fundação, no juízo estadual. E um rapaz da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque esses pessoal aqui, ó, viviam o problema lá embaixo. Sim. O rolo. Então eu precisava da informação, ele tinha um contato com as associações, aquela coisa toda. Fiz isso e também criei uma assessoria econômica, que foi a Solange Vieira. E depois, quando eu fui para o NAC, não sei o quê. Qual era o objetivo da Solange? A Solange pegava o projeto, o processo, e em uma folha e meia dizia o que era aquilo economicamente. Não tinha nada de direito. Sim. O cara sabia o que era, do que se tratava, o plano econômico, o ICM, o que era aquilo. Traduzia aquela coisa numa coisa inteligível. Então eu organizava por pautas, chamaram as pautas temáticas. Com isso, acelerou para burro. Por quê? Porque na primeira pauta eu botava o assunto, e era no início do dramático, depois as coisas entraram numa ordem. O primeiro tema a ser votado era o processo sobre o ICM que tivesse mais amplitude de temas a serem discutidos. E os outros eram subconjuntos do conjunto maior. Então o que acontecia? O relator discutia toda a coisa no primeiro, e os outros eram brrrr. Porque eu já tinha decidido, primeiro, tu não ia reabrir um debate sobre o, digamos, a substituição tributária, que é um assunto que estava na moda. A substituição tributária para frente, para trás, mas eu tinha resolvido no processo anterior, então você decidia com muito mais rapidez. E eu te evitava a vista também, porque o chefe de ser preparava antes. Avisava o advogado antes, os advogados vinham trazer memorial antes, a advogacia da União vinha fazer as sustentações. Então eu fiz isso com o tributário, tu tinha pautas tributárias, pautas de planos econômicos, que na época era muito grande, pautas sobre economia, ou seja, aí você botava a pauta sobre agências reguladoras, etc, etc. Tu tinha a pauta sobre previdência, e depois tu tinha também a pauta da emergência, que era a pauta do advogado que te pedia uma preferência, e você não podia negar também. Tu tinha lá, vai distribuir o processo em andamento. E depois eu comecei também a fazer uma coisa, que funcionou. Eu fiz o seguinte, em seguida, após, ainda na presidência do Supremo, e já em andamento a reforma constitucional, da qual eu ia lá para o Senado debater os temas, suba vinculante, eu ia conversar com o Lula, conversava com o Mercadante, discutia com o Márcio, que era contra tudo aquilo, etc. Fiz negociação política com eles, no sentido de que o Márcio era contra a sua vinculante, e contra a reprodução geral, por motivos históricos, que era a posição dele histórica. Mas o Lula era a favor, convenci o Lula, e convenci o Mercadante. Então tinha que encontrar um espaço político do Márcio. Então o Márcio fazia o discurso contra. Só que os votos eram meus, mas o discurso era dele. Então com isso se aprovou a reforma. E aí consegui um grande entendimento entre o PFL, na época, e o PT. Por quê? Porque eu tinha negociado com o ministro, se eu tinha participado da discussão, não com o presidente, mas com o ministro do Supremo, nas discussões na Câmara. Sim. A relatora da Zulaí Cobra. Isso. Bom, aí negociei com a Zulaí, a Zulaí era cabeça dura, não era fácil. Sim. Mas eu consegui negociar com ela uma série de coisas. E outras coisas eu não consegui negociar. Então, na verdade, você tinha dois conjuntos do projeto que veio para o Senado. Sim. Então tinha um conjunto que já tinha sido negociado e que tinha sido aprovado, tinha um conjunto que não tinha sido negociado, mas tinha sido aprovado na Câmara, e que havia divergências. Bom, aí surge o seguinte problema. No regimento interno, e eu conhecia bem esse assunto, o regimento interno de Câmara, eu conheço bem esse mecanismo. Qual era o modelo para a emenda constitucional? A emenda constitucional era aprovada em dois turnos na Câmara, vinha para o Senado, se fosse modificada no Senado, voltava para a Câmara como um novo projeto. Exato. Não era, a Câmara não era a casa revisora, que é o modelo da lei ordinária. Era o rei início. Vai estar tudo de novo. Aí, assim não vai dar. Aí era secretário-geral da mesa, aí era a minha história de parlamentar. O doutor Carreiro, que hoje está no TCU. Isso. Aí eu vou conversar com o Carreiro. Doutor Carreiro, eu vim conversar contigo. Porque eu tinha, em 89, sido um dos que havia discutido o regimento interno da Câmara, a alteração do regimento interno da Câmara, e conhecia bem esse negócio. Aí eu propus para o Carreiro o seguinte. Relator, presidente da Comissão de Justiça, era o Lobão. Isso. E relator, nesse caso, era o José Jorge, que é senador por Pernambuco. Aí eu propus ao José Jorge e propus ao Lobão que nós separássemos. Que o relator, o José Jorge, fizesse um relatório único, mas concluísse com dois substitutivos. O substitutivo 1, que era o substitutivo igual ao que a Câmara tinha aprovado. E o substitutivo 2, era o substitutivo diferente do da Câmara. Mostrei para o Carreiro que, na divisão entre 1 e 2, que tudo que tivesse em 1 não era subordinante do que estava em 2. Porque os temas eram autônomos. O que estava, os subordinantes estavam aqui dentro, e os subordinados, aliás, os subordinantes e subordinados estavam aqui dentro, havia autonomia de texto. Ou seja, era possível isso aqui ser uma emenda autônoma. Por quê? Porque os temas que estavam em 1 não estavam em 2. E não havia nenhuma relação de subordinação entre os temas de 1 e os temas de 2. E vice-versa. Aí demonstrei a autonomia e disse, olha, eu proponho então isso que nós fizemos. Separamos o projeto, o substitutivo que é aprovado não retorna à Câmara, e o substitutivo que é aprovado retorna à Câmara. Aí, aqui dentro estavam os três temas fundamentais. Súmula vinculante, repercussão geral e o CNJ. E o que estava no outro? Tudo no mundo é importante. Que era importante, nada muito... Não tinha um problema que foi incluído no Senado, que era prerrogativa de foro. Não tinha grande importância. Tanto é que esse projeto está lá na Câmara e parou. Sim. Aí o que acontece? Eles aprovaram e nós promovimos o texto. A briga era isso aqui. Aí com essa fórmula, o que aconteceu? Esse aqui foi promulgado e esse aqui voltou para a Câmara com um projeto do Senado. E aí você contornou o problema regimental com essa cisão. Mas isso que foi aprovado aqui, que veio da Câmara, não necessariamente era aquilo que vocês imaginavam. Vocês também negociaram aqui. Não, mas eu negociei na Câmara. Na Câmara. Tudo que eu negociei na Câmara ficou aqui. Nós negociamos na Câmara e ficou aqui. E aí teve uma grande vantagem. É que o relator era o José Jorge. O José Jorge é o falso caipira. Todo mundo ia falar com ele, achava que ele ia fazer o que ele mandava. Ele falava, ah, pois é, eu não conheço esse assunto e tal. Sabia tudo. Eu não conheço esse assunto, é bom que o seu uniforme. E aí a magistratura, que era contra todas as coisas, com o CNJ, a magistratura nem pensava. Então a negociação foi muito fácil. Eu ajudei, eu ia para a casa do José Jorge junto com o Gilmar. Eu ajudei. Ia ajudar a redação. Tinha lá uma assessora que hoje trabalha com o Gilmar, a doutora Dalide. Dalide, trabalha aqui no Instituto Brasileiro de Educação do Gilmar. E nós passávamos a noite lá trabalhando com o José Jorge, redigindo esse texto aqui, esse texto aqui. E aí mantemos, aprovamos esse texto. Esse aqui foi aprovado também no Senado. Esse aqui voltou para a Câmara. E esse aqui virou a Emenda Constitucional 45. Sim. Criando esse negócio. Bom, isso foi o trabalho legislativo. De PEC. O trabalho que nós desenvolvemos foi chamado, aí envolvido o Joaquim. Muito envolvido o Joaquim nisso. Porque depois se instalou o CNJ. E aí eu trabalhei pelo Joaquim e pelo Senado. O Joaquim foi um da composição inicial do CNJ. Aí o que nós fizemos? E o senhor foi o primeiro presidente do CNJ. Foi eu que instalei o CNJ. Inclusive foi um momento curioso, porque ninguém queria saber do CNJ. E o CNJ tinha representação do Supremo, que era o presidente. Tinha o ministro do STJ, que era o corredor. Tinha um desembargador da Justiça Federal. Depois tu tinha um juiz federal, o ministro do trabalho. Tinha um juiz do trabalho, um desembargador do trabalho. Depois tu tinha o representante da OAB, os dois da OAB e dois do Senado da Câmara. Não, da OAB um só. O Ministério Público tinha um. Bom, aí acontece que da parte política todos concordavam. Da parte jurídica, os juízes tinham um horror daquele negócio. Então eu é que tive que negociar as nomeações. E foi uma vantagem. Porque eu chamei, tentei botar as associações para indicar alguém que a gente pudesse ser sabatinado pelo Senado e tal. Por quê? Porque o CNJ indicava da Justiça Federal, o TST indicava da Justiça do Trabalho e o Supremo indicava da Justiça Estadual. Você lembra disso? A Justiça Estadual era indicada por nós. E aí eu tentei negociar e as associações odiavam o CNJ. Não tinha um compromisso nenhum com o CNJ. Então eu fiquei um pouco livre aqui para a composição da primeira composição do CNJ. E foi uma briga difícil. Mas aí negociei muito com o Senado e com a Câmara para acertar as votações. Inclusive um indicado, eu tive que intervir no Senado, porque o cara tinha sido rejeitado. E aí eu consegui descobrir um jeito de anular a eleição, porque o PT tinha se enganado, o Mercadão tinha se enganado. E voltamos tudo de novo, aprovamos, vamos subir. Era um rapaz de São Paulo. Alexandre, não é? Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. Que foi rejeitado, mas na verdade o acordo não era esse. Era para passar para o Paulo. Mas tudo era negociado antes. E aí como é que ficavam as outras atribuições do Supremo? Porque durante um tempo aí o senhor teve que se contar. Não, fazia as duas coisas. Fazia as duas coisas. É isso. Mas não tinha problema. Como é que era a rotina? A rotina era 12 horas, um dia, às vezes. Trabalho, coisa. Tocava aqui, aqui eu tinha uma assessoria já constituída, já estava uma coisa que estava entrando em um eixo. E eu tinha criado antes do CNJ uma avaliação numérica, que hoje chama-se Justiça em Números. Isso foi criado antes do CNJ com o Presidente Supremo, que era o levantamento da eficácia da Justiça da Justiça Estadual, através de uma série de tipos de informações. Informação sobre processos, informações, e cria-se taxas, taxa de recorribilidade, taxa de representamento. A taxa de representamento era simples. Quantos processos entraram no ano e quantos saíram? E aí você mostrava o representamento. Taxa de recorribilidade. Tinha uns tribunais de justiça, principalmente, em que os recursos eram maiores. E aí você mostrava que a taxa de recorribilidade estava muito ligada à taxa de reformabilidade. Quanto mais um tribunal estadual, tribunal de segundo grau, reformava a decisão de primeiro grau, mais estimulava recursos. E eles não se dava em conta disso, porque os juízes não tinham tempo e nem cabeça para exames macros. Eles tinham exames de extraordinária capacidade para examinar a questão concreta. Se tu tem razão, se tu não tem razão, se o direito é aplicado, se o direito é aplicado. Agora, eles não tinham a visão da instituição como um elemento da regência dos conflitos. E aí eu tentava mostrar para eles que o problema não era a decisão ser justa ou injusta. O problema é ter uma decisão para assegurar um determinante... E aí eu tentava mostrar a relação entre a estabilidade jurídica e o desenvolvimento. E como foi implantar... Ah, não foi fácil. Não foi fácil. É isso que eu imagino. As resistências, muita resistência... Aí é o seguinte, quando você tem um assunto difícil, você não pode fazer plenário. Você tem que fazer as conversas individuais. Então eu fazia visitas, conversas individuais com o Júnior e obtendo a solidariedade de tribunal a tribunal. Só depois que eu tive a maioria de concordância que eu juntei todo mundo. Sim. Porque a reunião estava já juntada no sentido de aprovar. E tinha aquele negócio também de hierarquia, né? O Supremo era o presidente do Supremo, aquelas histórias de hierarquia, a gente usava muito isso. E aí se aprovou os indicadores. Os sindicadores. Então eram indicadores de custo, de valor e tal. Eu queria mostrar qual era o custo de uma decisão. Num tribunal avalia mais, custava mais, custava menos, por causa do tempo. Os investimentos estavam vinculados ao conforto do juiz ou à possibilidade do juridicionado, o acesso ao juridicionado, para tentar abri-lo. E o Joaquim ajudou muito isso. A perspectiva era um pouco dar uma resposta à opinião pública? Não, a perspectiva não era a resposta relevante. Porque desde 1999 o judiciário começa a ficar na berlinda para receber o judiciário. Não era por isso. Não, não era. Era porque eu achava que tinha que funcionar mesmo. Não porque alguém estivesse reclamando que tivesse que funcionar. É que tinha mesmo que não tivesse reclamando. Eu tinha experiência de advogado de que a coisa não funcionava. E que, na verdade, também, quando eu fui vice-presidente da OAB no Rio Grande do Sul, uma das coisas que nós levantamos, o presidente é o Magueira, foi o primeiro preenchimento de comarca. E aí nós fizemos o seguinte, o Porto Alegre era um arco zero, e aí eu fiz um círculo de distância de 200 quilômetros, 100 quilômetros, ou 50 quilômetros. E aí você fazia isso assim, ó. Quanto mais distante da capital, mais vaga você tinha nas comarcas. E as comarcas que eram todas preenchidas, eram as comarcas que tinham infraestrutura para a família do juiz. Então, na verdade, o preenchimento da comarca não estava vinculado à prestação do serviço, estava vinculado à satisfação do magistrado. Percebeu? Com isso, nós tentamos mostrar com isso, de que no momento que você tivesse esses números, eu vou ter um caso. Teve um caso curioso, não vou falar em tribunal. Houve uma disputa, um negócio de professor, depois tinha uma situação também de dar aula, não sei o que, mas tinha um negócio do depotismo, que foi um humor. Aprendi para a Google nessa história do depotismo, mas acabamos aprovando e tal. Depois eu te conto essa história. Mas o fato é que, em relação aos números, o número me dava autoridade. Porque eu conto que eu sabia. Aí eu fui no tribunal para dizer o seguinte, vocês observaram que vocês têm uma divergência entre uma turma e outra no tribunal? E que essa divergência da turma e outra cria o seguinte problema. Aí eu mostrei para eles o seguinte, a turma X, a câmera X e a câmera Y, tem as outras. O que a câmera X decide, há, a câmera Y decide, não há. Qual é a origem disso? A origem disso são dois desembargadores que concorreram para, eu acho, de cátedra, fizeram concurso na sacudal local, para titular. E tinha uma vaga só. Um deles ganhou, outro perdeu. Ficaram inimigos. Aí o que aconteceu? Um estava nessa turma e o outro estava na outra. Então essas câmaras acabavam decidindo de forma diferente. Porque eram ambos desembargadores competentes, líderes, e tinham autoridade sobre seus colegas de câmara. Aí eu mostrei o seguinte, quem é o personagem mais importante no tribunal de justiça de vocês? Qual é a pergunta que o cliente faz para o advogado? Doutor, qual é a nossa possibilidade de ganhar, de reforma? Ah, depende. Vai depender. Se esse assunto for para a câmara X, se for para a câmara X, nós vamos ganhar, porque a tese lá é vitoral. Agora, se for para a câmara X, nós perdemos. Aí eu não sei o plenário ainda e tal, não decidiram o plenário, pá, 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 embarga, né? Aí qual é a pergunta que faz o cliente logo em seguida? Como é que a gente faz para que o nosso processo vá para a câmara X? Qual é? Quem é o personagem mais importante? O distribuidor? O distribuidor do foro, do tribunal. E aí tu começa um caminho sinuoso que pode cair na corrupção. Aí eu mostrei para eles que esses, que os outros, membros da turma, estavam trabalhando em cima da briga dos dois. E aí eu mostrei que essa briga estimulava a recorribilidade. E por que estimulava a recorribilidade? Porque não tinha ônus. O recurso era sem ônus. Eu recorria, o máximo que podia acontecer para o recorrente que perdeu o primeiro grau era continuar no estado que se encontrava. Correto? Correto. Porque nunca, raramente havia um recurso da outra parte sobre a fixação de honorários. Então, às vezes, e no mais das vezes, o recurso chegava e era dado provimento em parte para baixar os honorários. Porque o juiz achava que o advogado estava ganhando demais e sempre comparava com o salário que ele recebia. assim, estou falando sobre o mundo, hein? Estou falando sobre a teoria acadêmica. Aí você diz assim, não, não corre isso nenhum. Agora, se eu quero ganhar, então eu preciso levar para cá. E aí entra uma variável complicadíssima no meio que conduz, dependendo do personagem, pode conduzir um processo de corrupção. Qual é o problema? Nós não podemos... Nós temos que lembrar que quanto maior for o grau de reformabilidade, maior será o grau de recorribilidade. E quanto maior for o grau de reformabilidade, ou seja, que o tribunal de segundo grau esteja reformando as decisões de primeiro grau, está significando uma inconsistência entre o tribunal e o seu primeiro grau. Isso tem que ser resolvido. Agora, não pensem não que isso vai ser resolvido através de processo. Isso vai ser resolvido através do presidente do tribunal e das lideranças do tribunal tentar compor isso internamente com os juízes de primeiro grau. Então, tem que conversar. Nesse ponto, os indicadores nos mostravam isso. Claro, eu tinha tudo na mão. E aí eu tinha o seguinte, eu tinha a seguinte coisa. E outra coisa que você tem que dar conta, você tem que dar conta, isso foi uma experiência minha como advogado. Criou-se uma fórmula de os juízes serem promovidos, necessariamente, não só pela intimidade, mas pelo merecimento. O fato do merecimento é correto, mas tem um efeito colateral do reconhecimento do merecimento, que é o estímulo para o magistrado de ser, demonstrar ser merecedor. Correto? Como é que o magistrado demonstra ser, eu dizia para eles, como é que o magistrado de primeiro grau demonstra ser merecedor? Julgando muito. Não? Não. Mostrando erudição. Ah, é? Ou seja, a capacidade do juiz de resolver os conflitos da sua comarca de forma definitiva é um elemento que não contribui para o conhecimento dele no tribunal. Para o juiz de merecimento. Por quê? Porque vocês, quando decidem, não acordam, vocês determinam que seja verbado na folha do juiz a extraordinária decisão que ele tomou, etc. Então, para o juiz, o recurso é importante, porque é a forma pelo qual o tribunal começa a conhecê-lo. Ou não é assim? Aí eu contei a seguinte história. Santa Maria, 1982, tinha lá um caso concreto, o juiz tinha sido meu colega de turma, era um carreirista, bárbaro, louco para ser promovido, e aí houve um caso, o caso era economicamente sem significado. Era uma briga, um negócio de loteamento e tal, mas tinha um problema jurídico muito específico. Aí o que aconteceu? No problema jurídico muito específico, tinha, eu examinei o direito romano e tal, fiz uma contestação e tal, citei lá o direito romano, aí vem uma sentença em que eu perdia, meu cliente perdia, mas uma sentença que vinha desde lá dos gregos. Aí eu fiz o seguinte, peguei o meu cliente, levei o meu cliente, mandei ele sentar no corredor, no foro, deixou a porta aberta, eu entrei para falar com o juiz. Diz, olha, fulano, acabei de examinar a tua sentença, o caso tal, pois é, você vê, aquilo me deu um trabalho, pois é, trabalho é verdade. E eu então, eu tomei a liberdade, tirei uma cópia da sentença e entreguei para o cliente. E ele está aí fora. E o cliente, não tudo é mentira, e o cliente leu a sentença e a tua sentença é tão boa, mas tão boa, de que o meu cliente se convenceu que não tem razão, então ele não vai recorrer da sentença. E ele olhou para ele, não faz isso comigo, porque ele não tinha decidido para resolver o caso completo, ele tinha decidido para o tribunal reconhecer a sentença dele. Percebeu a lógica? E não era uma lógica errada, porque aquilo era condição de promoção. E aí eu disse, olha, esse negócio de vocês avaliarem o juiz pela erudição, estimula o recurso. O juiz gosta que seja recurrido, porque é a forma de ser conhecido e a forma de ser promovido por merecimento. Vocês não avaliam a capacidade que tem o juiz de solver as suas questões na comarca. Isso aí não tem valor nenhum. ou seja, a criação dos indicadores foi pensando em criar critérios... Critérios. Ou seja, e mostrar também que havia uma desconformidade entre o primeiro e o segundo grau, havia uma disputa muito grande, essa disputa política que se instalou na magistratura, principalmente dentro das associações. Houve uma época que os presidentes das associações eram só desbargadores. depois os juízes de primeiro grau se rebelaram, porque era um eleitorado maior, começaram a eleger juízes para serem desembargadores, aliás, serem presidentes, e aí as associações começavam a conflitar com os tribunais. Por quê? Porque queriam que os tribunais criassem vantagens para os juízes. E aí criaram uma série de coisas, remuneratórias, vantagens de... Uma série de coisas que depois eu descobri examinando, discutindo o negócio do levantamento do STJ, do CNJ, quando baixou-se uma resolução dizendo o que estava abrangido pelo subsídio, o que estava fora do subsídio. Só ficou fora do subsídio a remuneração nas faculdades, nos colégios. O sujeito ia ser algo. E esses indicadores te deram, digamos, davam condições políticas de você, porque aí você já não discutia o caso concreto. Você dizia, mas escuta, vocês estão decidindo, 86% dos casos não são decididos. e aí surgia o problema com o Tribunal de São Paulo. Por quê? E aí você tem que lembrar o seguinte, o tratamento com São Paulo tem que ser um pouco diferenciado, porque São Paulo tem uma característica. A característica vem da Revolução de 30. São Paulo foi derrotado em 32 pela União. Tanto é que a educação em São Paulo é toda ela estadual. a Unicamp, a USP, tudo que é forte é estadual. Por quê? Porque eles nunca quiseram submeter o mundo. E isso se vale também para o Tribunal de Justiça. E os tribunais de justiça, os paulistas na Radical, tinham absoluta, digamos, medo dessas intervenções. E aí é por isso que eu, quando conversando com esses vírus de primeiro grau, eu disse, vamos tocar esse negócio dos números, agora vamos enfrentar o primeiro tema para dar a briga, abrir a briga. Aqui foi o Ina Potil. E aí, e depois o seguinte, eu nunca tive de debate. Então, houve uma reunião em São Luís, com os presidentes de tribunais e corrigedores que eu ia levar para mostrar a eles o que o tribunal, o que o CNJ ia decidir sobre o deputismo, eles quase enlouqueceram. Mas como o meu filho é o mais competente, não sei o que, a minha mulher, aqueles argumentos que a gente conhece. E não queriam saber e achavam que aquilo era uma intervenção. Mas, ao par disso, eu tinha já conversado com os colegas mesmo do Supremo. Dizemos, olha, vamos caminhar para o deputismo, vocês não vão me te puxar. Depois eu sabia que havia uma ação de inconstitucionalidade. Quando houve a primeira ação de inconstitucionalidade sobre o controle, veja bem, veja coisa curiosa, para ver o comportamento e você tem que analisar isso politicamente. Quando houve a instalação do CNJ, a MB entrou com a ação direta inconstitucional dizendo que o CNJ era inconstitucional. Isso. Quando eu negociei na Câmara, o PT queria fazer um CNJ que fosse participação de sindicatos, não sei o que e tal. Controle externo. Que era, a grande palavra era essa palavra, controle externo. Então eu consegui negociar no sentido que você tinha um grupo majoritário de magistrados e um grupo minoritário de não magistrados. Que era a única forma pela qual eu enxergava que a coisa passava porque eu já tinha conversado antes. Aí, quando houve a decisão do CNJ, a criação do CNJ, veio a MB e entrou com a ação direta. O relator foi o Peluso. Um voto extraordinário, constitucionalidade do CNJ. Eles julgavam inconstitucionalidade porque era um controle externo. E eles falavam que não, não é um controle externo de coisa nenhuma. Tem que ser transparente, não sei o que mais. Isto foi a MB, autora. Quando houve, ela entrou com a ação direta, veja bem, contra esse aqui. Quando houve a lei do nepotismo, aliás, a resolução do nepotismo, o que a MB fez? A MB entrou com a ação declaratória de constitucionalidade para assegurar o nepotismo. Por quê? Porque a MB representa a justiça de primeiro grau. E justiça de primeiro grau não meia ninguém. Só quem nomeia é o desembargador. Percebeu? O jogo político. Então tem que ler as coisas como o mundo é, não como a gente achava que as coisas fossem. Então, a gente trabalhou nisso. Uma coisa importante que foi ajudada muito pelo Joaquim foi uma negociação com o Lula na elaboração dos pactos por republicanos. Em que você teve dois pactos republicanos que eu conseguia fazer e as leis todas foram aprovadas. De modernização dessa visão macro do judiciário. Não com instrumento. E aí tentando separar os tribunais superiores com os tribunais da federação e os tribunais de justiça às partes e os tribunais de primeiro grau. Agora mostrando que os desembargadores tinham compromisso também da consistência do seu tribunal. Que um tribunal inconsistente com alta taxa de recorribilidade, de reformabilidade, estimulava a recorribilidade. Então vocês reclamam que há muito recurso se vocês reformam demais. Alguma coisa é errada. Se vocês reformam demais eu vou recorrer porque eu tenho chance de ganhar. Ah, é verdade. não por conta disso. Por quê? Porque eu não tinha leitura de números. Como era a recepção a essas suas iniciativas no Supremo? Eram duas. Bom, a maioria. A maioria é para ela. Não eram todos. A maioria é para ela. A maioria é para ela. Porque era uma coisa completamente diferente. É, porque só em 2000 que começa a mudança. Primeiro com a entrada da Ellen Grace. A primeira mulher a entrar no Supremo. Isso, de certa forma, é uma mudança importante. logo depois vem o Gilmar. O Gilmar foi o último do Fernando Henrique. Foi o último do Fernando Henrique. Então começa essa composição muito cristalizada começa o... O próprio povo do anterior também não reagia a conta não. Não? Vamos deixar bem claro o seguinte. Tudo isso que eu fiz que a gente foi com essas mudanças e números e tal tudo era conversado antes. Sim. Eu não fazia eu não surpreendia ninguém. Então essa tese presidencialista do Supremo mais ou menos. Não, não. Não, o presidencialismo o presidencialismo do Supremo é só da pauta. Ah, ótimo. A escolha da pauta. Quem é que vai na pauta? Não é mais. Agora, com o negócio da pauta temática tu tem o presidencialismo do Supremo porque é o presidente do Supremo que acaba decidindo o que vai para a pauta se ele tiver interesse nisso. Sim. Então a criação da pauta temática a criação de todas essas coisas foram todas elas negociadas antes. mas eu não apresentava como separa. Eu não apresentava isso como uma coisa feita exigindo a solidariedade explícita. Eu conversava privadamente tudo bem, tudo bem aí eu assumia alguma coisa minha. Eu não comprometia o sujeito ele ficava fora da pauleira a pauleira ele ia para cima de mim. mas tudo era conversado não tinha nada digamos conversado não com todos conversado com a maioria necessária para aquela coisa segurar porque eu sabia que alguns não queriam ter aquele tipo de solução ou não se interessavam por aquilo e tal. Esse conhecimento de cada um e como cada um é só o tempo mesmo e sensibilidade. é pediátrico não é não é tu não pode racionalizar isso e também tu vê o seguinte nós temos uma tendência equivocadíssima de racionalizar as condutas adiante e depois depois você desenha isso com um grande plano não é as coisas vão se mexendo a própria lógica das coisas já vai conduzindo o problema de conduzir é a capacidade que você tem de agregar por exemplo se tu examinar o comportamento de alguns presidentes supremos que vieram na magistratura vem a incapacidade de ter sido de diálogo por exemplo alguns colegas viam na mim o fato de eu ir para o gabinete do mercadante por exemplo ficar acertando com o mercadante com o PFL com o PMDB no Senado chamando porque eu usava tudo jantar na minha casa toda semana terço ou quarto eu tinha um jantar reunindo grupos de parlamentares para segurar as maiorias e aí você tinha o prestígio parlamentar a relação com o parlamentar também é importante para esse tipo de coisa eu vou te contar o seguinte quando eu fui presidente do TSE o TSE é o tribunal de mais demandas parlamentares que tem sim, claro evidente mas veja bem não é só a demanda sobre o problema do deputado em si é que o deputado é demandado pelo superfeito pelo governador não sei o que não sei o que então na verdade alguns juízes que digamos que não tem experiência sem experiência política eles acham que receber um parlamentar e conversar com ele no gabinete é um negócio porque eu tenho que decidir isoladamente a questão etc e tal não é verdade macula é macula e essa está na história inclusive dessa escola de magistratura também dependendo porque é uma forma de magistratura para o poder não quero falar uns na verdade a tese que eu tenho antiga que vem desde a época de divulgacia é o seguinte quanto mais autoritário for um juiz mais incompetente ele é porque a forma do autorismo é a forma de se proteger da incompetência de conhecimento da incompetência e quanto mais servil for um advogado mais incompetente ele é e aí o servilismo do juiz do advogado incompetente alimenta o autoritarismo do juiz incompetente fica uma reta alimentação porque os caras que não recebiam advogados para conversar sobre as questões é porque tinham medo de discutir as questões primeiro não achavam que se maculava segundo mas segundo fundamentalmente que eles não tinham capacidade de conversar sobre o assunto mas a questão no TSE por exemplo a justiça eleitoral é diferente o parlamentar vai lá procura o juiz e eu fiz muito disso o presidente o presidente TSE fez muito o parlamentar olha o ministro tem lá o prefeito o X que está respondendo o processo impugnação da eleição impugnação da candidatura seja o que for e tal eu ouvia muito bem eu vou examinar isso aí aí eu tinha um secretário que anotava processos tais parlamentar tal processo tal parlamentar tal o que que era relevante para esse parlamentar o máximo da relevância era conseguir resolver o problema do seu do seu do seu vereador do seu do seu apoiador político do seu prefeito mas o que era mais importante é ser informado ter a informação então o que que eu fazia isso me deu resultados em termos de relações no congresso eu fazia o seguinte eu tinha um rapaz controlado isso 3 horas da manhã o TSE não é a primeira eleição o TSE decidia a matéria que interessava o deputado Fernando o meu meu secretário ligava a casa do deputado Fernando e a estreita na manhã acordava o cara o que que houve o senhor me desculpe eu estou telefonando a mandada do presidente Jobim que quer informar que foi decidido o processo X do seu interesse que diz respeito ao vereador fulano aí lamentavelmente olha a decisão eu pedi para ele comunicar a decisão a decisão foi a seguinte se a decisão foi favorável ele ficava feliz se a decisão foi contrária ele também ficava feliz por quê? porque ele desgava o telefone tocava o telefone para o vereador acordava o vereador fulano olha acabaram já não dizia que era o secretário que tinha ligado olha me joguei me informou acabou de receber o telefonema acabaram de decidir trocar lamentavelmente não foi possível ele disse que não foi possível que a situação era difícil e tal e que perdemos a ação mas ele é importante aí o que que acontecia às dez da manhã o advogado do sujeito ligava para ele para comunicar a decisão quando ligava o que que acontecia o vereador disse ah não não se preocupe eu já tenho toda a informação o meu deputado está acompanhando o processo tanto é que me ligou às três e meia da manhã o importante era dar a informação não era o resultado o resultado era um plus mas a ter a informação o que não era possível era o sujeito o vereador falar com o parlamentar o parlamentar falar com o juiz o juiz não informar o parlamentar portanto o parlamentar não informava o juiz e aquele sujeito lá de baixo recebia a informação do terceiro qual era a consequência quem era o culpado era o parlamentar bom eu pedi para o cara nem de bola decidir nem ficou sabendo que tinha decidido não tomou conhecimento então eu fazia o contrário isso eu aprendi em decorrência de um hábito que eu fiz na Câmara na época você não tinha essas informações automatizadas então eu tinha um serviço meu na Câmara de Deputados de Informação das Decisões dos Tribunais colava cortava o doar oficial e mandava para o advogado do Rio Grande do Sul eu tinha eu tinha toda a lista dos endereços dos advogados do Rio Grande do Sul por computador esse computador antigo com aquelas impressoras matricial informava um por um mandava uma cartinha lá aquilo era uma maravilha depois criou-se depois esse troço não tem mais sentido porque hoje tu tem a informação então a informação para o parlamentar era importante não só a informação às vezes eu fazia uma análise eu mandava assessorismo ver quais são os projetos desse sujeito tem alguma coisa de desrespeito não tem aí tinha um projeto sobre um determinado assunto que interessava a nós mas que ele tinha lá uma lateralidade eu fazia uma visita para ele ligar para ele ou ligar para ele olha fulano você tem um projeto assim ah pois não pois é mas nós estamos com uma outra posição eu gostaria de submeter você dar uma olhada porque você a posição às vezes na câmara o sujeito fica contra é porque não ficou não foi ouvido se ele foi ouvido mesmo que a decisão não seja aquela que ele tinha sugerido ele aceita porque ele foi ouvido então a forma de agregar é a transparência nesse ponto há uma mudança no papel do supremo o supremo passa a ser mais atuante eu acho uma mudança do papel não digo mas eu chamaria mais eficácia o papel era esse o problema era eficácia do papel o papel é o papel constitucional que temos agora torna-se mais eficácia dessa forma então por exemplo nesses indicadores você lembra que eu te falei na pauta temática o que que acontecia nos indicadores eu verificava também as questões esse grupinho de juiz aqui que eu te falei tinha uma tarefa de saber qual era o tipo de demanda que estava criando o problema o número de demandas de temas sobre demandas sim porque a informação equivocada que se dá sempre é disso quantos processos tem no supremo tem 100 mil que absurdo mas a questão não é o número de processos a questão é o número de temas jurídicos debatidos só que a indexação que tu tem não é por tema é por processo ou seja não tem a visão macro do problema então com isso o que que eu fazia o pessoal esses juízes aqui dizem tribunal tal está acontecendo um problema x que está complicado e está um mundo de demandas sobre isso esse assunto foi para o STJ tem um recurso extraordinário no supremo aí quem é que está atacando isso aí vai lá escuta está vendo esse problema o seguinte tem tantos problemas iguais aí em tal lugar tantos problemas em tal lugar só tem essa decisão precisamos decidir isso rápido então isso aqui se tornava relevante não pelo número de processos iguais dentro do supremo mas sim o número de processos iguais que estavam no judiciário e aí a escolha digamos a importância do tema estava vinculado ao que ele representava nos problemas existentes embaixo é claro que com isso você às vezes o que estava na base da suma vinculante a suma vinculante o ódio da suma vinculante por alguns magistrados era um negócio da autonomia de sua consciência aí o que eu tentava demonstrar que o juiz não é um homem para sustentar a tese o juiz é para resolver o problema justo ou injusto mas o que ele tem que fazer é resolver o assunto e depois as pessoas se ajustam aí tem alguém quem pode ir por último é o supremo tudo bem mas decida a matéria e se você já tem uma decisão isso foi no Rio Grande do Sul ficou muito claro com aquela questão do juro 12% natural do Rio Grande decidia sempre dizendo que o juro a taxa de juros era 12% da constituição era vigente tinha nome aquela nome e tal tinha aplicação imediata não sei o que mais e eu tinha que tinha de recurso no supremo sobre isso eram os montes então aquilo era discutido os borbotões nas câmaras já nas turmas decidia os borbotões e foi o Celso de Melo que na segunda turma inventou o bloco a votação em bloco numa conversa que a gente teve o Celso o presidente da turma é que inventou de você levar em bloco e aí você botava em bloco e disse eu peço destaque dessa maneira desse dispositivo daquele o Marco Aurélio reagiu muito a isso fazia por Iba o Marco Aurélio era outra turma que não fazia isso a nossa fazia mas a outra que era do pertenso não fazia então isso fazia tinha uma pautinha com o bloco então você botava que você estava no bloco porque a matéria era decidida aí julgava tudo de acordo com a jurisprudência ninguém relatava nada julgava 10, 20, 50 ao mesmo tempo e a sessão terminava às quatro a tarde a primeira turma julgava 20, 10 processos e terminava às seis a tarde porque não tinha essa lógica a questão era a lógica do individual ou do coletivo eu tenho que fazer uma opção toda vez que você faz uma opção pelo coletivo você tem prejuízos danos colaterais ao individual não tem? e vice-versa e vice-versa a questão é saber quais são os danos que mais interessam eu participo de que os danos colaterais aos individuais são menos graves que os danos colaterais ao coletivo então aí tudo isso levou a esse tipo de jogo falava com o cara às vezes acontecia o seguinte tinha matéria que não tinha subido pelo Supremo e estava no STJ aí eu conversava com o presidente do STJ escuta fulano dá um jeito de julgar em estroço para mandar e recebe o recurso extraordinário não inventa de não receber o recurso extraordinário admite para a gente decidir essa porqueira logo que tu resolve o problema na imagem o detrás de novo de novo sobrenissão Juro ele ele o